Não me ame, porra! Vai, vai, vai! Diga a gente! Vai! Vai! A polícia chegou! A polícia chegou! Vai! A polícia chegou! A polícia chegou! Não vinde aqui, ó! Não vinde! Senhores passageiros, pedimos a gentileza de deixar o corredor livre. Obrigado! A polícia chegou! É! Não vinde! O que é isso aí? O que é isso aí? Ah! Acho que nada! Ah! Já está agora aqui! Faca! Ah! Faca! Tve! Tive!